Agora saímos do orgulho e vamos para o drama. Você vê que coisa? Que coisa, hein? Do orgulho para o drama. É, parecia. Vamos falar de rebaixamento. Negócio tá feio, hein? Tem muita gente lá embaixo. São quatro que caem. E olha... Não sei não, hein? Quem que a gente vai ouvir agora, amigos? Ah! Personagens dos times envolvidos? Então tem muita gente. Tem Carpini, tem Ramon Dias. Tem o Lúcio, o técnico do Atlético Paranaense. Vamos ouvir. Se um treinador tem que ter medo de perder, não pode dirigir. E tampouco podes ganhar se tens medo. E não vas a conseguir em tua vida, em tua vida não vas a conseguir algo se não tens coragem. Não tens coragem, não tens determinação. E nós somos um corpo técnico que nos gusta o desafio. Por isso estamos em Corinthians. Vamos a sair da situação. E medo, não conozco o medo no futebol. A ver, nós somos realistas. Sabemos o momento que estamos vivendo, como vimos falando, existe essa cobrança. Mas o que me deixa tranquilo a mim é o desempenho do time. É um momento difícil. Sabemos. Se fala. Lutar na parte de baixo da tabela por tantas rodadas, desde a minha chegada no Vitória, na sétima, oitava rodada, se não me engano, lutar pela sobrevivência entra um aspecto emocional, foge até um pouco só do âmbito coletivo, técnico, de estratégias. E é um pouco dessa gestão, de que os atletas não percam a confiança e não deixem de acreditar naquilo que é proposto. Professor Celso Zelti, a briga está acirrada ali embaixo. Está acirrada. Faltando nove rodadas para alguns, dez para outros, onze para outros, como o Atlético Goianiense ainda tem onze jogos. Paranaense. O Paranaense, eu falei Goianiense, Paranaense. Mas tem muita gente ali para quatro vagas, hein? O próprio Cuiabá tem um jogo a menos. Começou, acho que essa rodada foi um marco, porque começou aquela contagem regressiva clássica, né? Para lançar foguete, dez, nove, oito, sete, seis... Lançar foguete? Quem? Só os que torcem contra, né? Não é nada para lançar foguete, eles começam a contagem regressiva de dez, né? Dez, nove, oito... Ah, é verdade. E tem essas rodadas para Corinthians e Vitória, tem essas rodadas. Agora começam muitos confrontos. Você veja, o Cuiabá tem um jogo a menos, mas há um confronto Cuiabá e Corinthians. Sim. O Cuiabá, que é o penúltimo, ele pode contar nas contas dele com o Cuiabá, ele conta com esse jogo a menos e conta com a possibilidade de puxar o Corinthians nesse jogo em Cuiabá. O Atlético Paranaense tem dois jogos a menos. Um desses jogos é contra o Fluminense e outro envolvido em rebaixamento. Então agora começam esses confrontos. O Corinthians ainda vai jogar com Vitória. Corinthians e Vitória. Cristiúma e Corinthians, se você começar a puxar mais lá para cima... Próximo jogo. Corinthians e Atlético Paranaense. Isso. Corinthians com 28, Atlético Paranaense com 31. Agora começa. 29, Corinthians. As campanhas de Corinthians e Vitória, por exemplo, são exatamente as campanhas de quem teria empatado tudo até aqui. 29 pontos em 29 jogos. Só que o Vitória tem duas vitórias a mais. A luta agora é para... E mesmo no caso do Vitória, Vitória e Corinthians, você precisa de quatro lá embaixo. O Cuiabá não está morto. O Cuiabá ganhou do São Paulo. O Atlético Goianense mostrou uma reação durante o campeonato. Talvez seja... Continua bem difícil a situação do Cuiabá, hein? Bem difícil. Ganhou do São Paulo, foi a 26, mas está bem difícil do Cuiabá se livrar, hein? Mas ele pode acreditar em si. Matematicamente pode, mas... Tem o jogo a menos e ele tem o jogo... Tem 10 jogos para fazer. Tem 30 pontos aí, né? Todo mundo tem essas... Desses 10 jogos, o Cuiabá teria que ganhar quantos? No mínimo, cinco, né? Pelo menos a metade. Se pensar em 45, tem que fazer 19 pontos. Mas é isso, gente. Não dá para aliviar. Ganha seis o Cuiabá. Se você não fez antes, em algum momento do campeonato, você precisa melhorar essa marca. Você precisa melhorar. Acho ainda que o caminho do Corinthians é o menos complicado. Derby à parte, que é muito complicado. Mas, de repente, o derby é até uma motivação para o Corinthians fazer a partida que fez. Mas contra o Flamengo. Contra o Inter fez um bom jogo. Mas algumas fragilidades do próprio Corinthians, principalmente a fragilidade defensiva. Eu não reputo esse empate do Corinthians só a má sorte, aquela história de que podia ter decidido o jogo. Tem também muito de um time que é... Muita gente falando má sorte, porque ele levou o gol no final. Sim, o primeiro gol foi um desvio. Mas o Corinthians também já ganhou fazer o gol no final, contra o Vitória, por exemplo. Claro, o Vitória, por exemplo. O primeiro gol foi um desvio, mas até ali o Internacional estava amassando o Corinthians. Podia ter chegado ao empate antes. O gol do empate... Desvio, mas uma bela troca de passes do Inter, até a bola chegar no... E a time que, aliás, vinha trocando muito bem os passes, né? E o próprio Ramon também fala que não pode ter medo de perder. Eu não vou dizer que ele tem medo de perder. Mas que as alterações dele chamaram o Inter e que o Inter foi, isso é um fato do jogo. Não foi tão... O Inter já não estava em cima, já não ficou em cima do Corinthians uma boa parte do primeiro tempo, mesmo antes das alterações também? Até fazer o gol. Até fazer o gol. Ele sofre o gol logo no início, que é um erro de passe do próprio Inter. O menino, o Gabriel Carvalho... Gabriel Carvalho. Dá um passe para trás, ela caiu no pé do Memphis. E muita qualidade do Memphis. E aí ele dá o tapa deixando... Deixando o Yuri para fazer o gol. A partir daí, o jogo passa a ser do Inter. O Inter sobe marcação. Então... Abafa, dificulta o Corinthians. Antes de qualquer alteração. Sim. Sim. Pressiona, pressiona, pressiona. Faz o gol do empate. Aí baixa o ritmo de novo. O Corinthians volta a ser melhor. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Segundo tempo, faz o gol anulado. Depois faz o gol que vale. 2 a 1. E aí... Tem duas ou três chances para fazer três. É. Tem chance para fazer três. Aí vem as substituições. E aí? E aí o Corinthians vai, como disse o professor, andando para trás. Andando para trás. Andando para trás. E o Inter, precisando do resultado, se lança à frente. E... Nesse cenário, acaba acontecendo isso. Mas tem duas coisas. Eu quero a opinião de vocês. Tem duas coisas que normalmente acontecem. As substituições. Você pode discutir. Ah, o nome do cara que entrou e que saiu poderia ter sido outro. Mas as substituições, no ritmo que são os jogos. O Corinthians disputando três competições... Elas acontecerão. Ele tem que fazer as mudanças. Mas isso aí todo mundo faz. Não. Isso todo mundo faz. A outra é inevitável. Você está ganhando um jogo. Você precisa ganhar. Quase todos os times acabam dando uma segurada. Sim. Não é natural? Sim. Isso muitas vezes acontece naturalmente, sem o técnico pedir. Ou vocês acham que foi o pedido do Ramon Dias? Recua e segura. Não é pedido. Quando você coloca mais um zagueiro, você dá o meio campo para o adversário. Você tira um jogador de meio campo e coloca mais um lá atrás. Para tentar segurar lá atrás. Normalmente dá errado, Abel. Pode dar certo. Nem sempre. Muitas vezes dá errado. Porque você dá o jogo para o adversário. O jogo se controla no meio campo. Quando você abre mão de ter jogadores... Você fala para o adversário, olha, eu não vou mais te atacar, tá? Vou só agora me preocupar em defender a vantagem que eu tenho. O adversário pensa o quê? Ok, não preciso mais ter muita preocupação com a minha defesa. Eu posso botar mais gente no ataque. E o jogo vira pressão. Para você, foi um erro mesmo do Ramon Dias para você? Sim, um erro de estratégia. Eu acho que você tem que tentar... Está dois a um? Tenta fazer o terceiro até o final. Controle o jogo. Não dá... Teve chance. Até certo ponto. Não é que... O fato de fazer substituição, todo mundo faz. O futebol hoje exige muito fisicamente. O Corinthians está em três frentes. Agora, quais são... Mas é o sinal que você dá quando o mestre. Quais são as substituições que você vai fazer? Quando ele coloca o Félix Torres, ele sinaliza... Opa, agora não vou mais atacar. Vou só ficar aqui me defendendo. Pode vir. E o Inter foi. Ah, talvez não fizesse o gol de empaque. Mas fez. E acontece muito de fazer. E acontece muito quando o adversário é melhor também. Especialmente em jogos que têm essa aura. Atmosfera. É, exatamente. Esses jogos grandes. Foi um jogo grande de sábado. Se é um jogo, ok, está aqui... Mais um. Está todo mundo no meio de tabela. Vai, 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 vai. E fica. Muda. Mas quando você tem uma pressão, quando você tem um time como o Inter, que não está aceitando a derrota, o Inter foi para nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Desde a chegada... Roger Machado. Não. Andrés D'Alessandro como diretor executivo. Ah, no vestiário. Eu fiquei de olho na Casa Mata. Você falou do vestiário. Está certo. Conta, não conta? Conta, claro que sim. Então, o Inter não aceitou a derrota. O Inter foi buscar. E o Roger, por seu turno, por sua vez, botou o time para frente. A gente sabia que ele ia botar o time para frente. O Inter hoje... O brasileiro do Roger é muito bom, viu, prof? Muito bom. Muito bom trabalho no Juventude. Quando ele assumiu o Internacional, o Inter não tinha essa perspectiva que tem agora, de brigar diretamente por Libertadores e brigar ali por G4, como está brigando. Estava longe disso. Ele tem brasileiros bons por duas equipes, com características diferentes, com necessidades diferentes, mas tem esse aspecto. Não é só que o Corinthians recuou. O Corinthians recuou e o Inter foi. E oito minutos de acréscimo, porque dentro dos oito minutos de acréscimo, não teve mais essa situação do Corinthians ampliar o placar. Professor, você conhece aquele ditado antigo? Qual que é? Quantas vezes você já ouviu? Qual é? Aguamore. Quem não faz, toma. Ah, esse é bom também. O Corinthians perdeu dois ou três gols ali para fazer três a um. Dois, com certeza. Sim. Aí, amigo, não faz. Tinha que matar. Ainda mais o adversário com a força que tem tido o Internacional. Você mata o jogo, acaba. E toma, principalmente quando você... O gol daquele que o Garro perdeu. Não é um time consistente, senão não estava lutando contra o rebaixamento. Mas melhorou o Corinthians. Melhorou, mas aquele lado esquerdo continua um problema. E era o lado esquerdo, já tinha mudado o lado esquerdo. Já estava o Hugo, não estava o Bidu, já tinha o Félix Torres por ali. Não é só uma questão de nomes. É uma questão de acerto. É um time inconsistente naquilo. Um time hoje que muito provavelmente tomou um gol como tomou no fim do jogo. É assim. Não é só a má sorte. Agora tem que pensar. Primeiro valorizar o que está jogando. Você tem dois inimigos. Toda essa turma aí de baixo tem dois inimigos. A tabela e a bola. Menos mal para o Corinthians, porque o Corinthians hoje tem bola. A bola dele é melhor do que a maioria ali, viu? O Atlético Paranaense, por exemplo. Não dá para comparar. O Corinthians é hoje favorito contra o Atlético. O Atlético só mandou chuveirinho para a área do Botafogo. Não está jogando nada. Terrível que joga o Atlético. Então, contra o Inter, não dava para falar isso. Por isso, não tinha mais futebol. Contra o Botafogo, está todo mundo tendo dificuldade para jogar com o Botafogo. É um jogo diferente. É que não foi só contra o Botafogo. O Atlético já vem mal. Só que o Atlético Paranaense está nove jogos sem ganhar. E sem jogar bem. E o Atlético, se a gente voltar no tempo, o Lúcio Gonçalves tem pouquíssimo tempo como treinador. Houve uma troca ali do Martim Varini pelo Lúcio Gonçalves. Muito mais pela identificação do Lúcio com o clube do que pelo trabalho do Lúcio como treinador. O Lúcio tem um trabalho curto no Brasil do Ceará, quando o Ceará foi rebaixado. E o Atlético foi buscar ali um símbolo, uma identificação de um grande jogador, mas que não é mais jogador, que hoje é treinador. Quando o Lúcio Gonçalves vai estrear e o time é eliminado pelo Racing da maneira que foi na Sul-Americana... Levando o baile. Depois do jogo, ele falou o seguinte, não se fala em rebaixamento aqui, falar em rebaixamento é precipitado. A gente olha para cima, não fica olhando para rebaixamento. Dois jogos depois. É, a coisa parece que não é desse jeito e tal. É, vendo bem o time, a gente precisa retomar confiança, porque joga pedrinha o Atlético Paranaense. Muito pior que o Corinthians. Ele tem dois pontos a mais que o Corinthians e que o Vitória. E dois jogos a menos. Um ponto a mais que o Fluminense. Pior que o Vitória também. Mas ele tem dois jogos a menos. Aí você vai falar, ah, ótimo. É, mas não fica contando com esses pontos aí. Eu vi um torcedor do Atlético Paranaense bravo dizendo assim, ah, tem dois jogos a menos? Se bobear, é dois jogos a mais para perder. Não é assim, mas pode ser. É uma situação, como diria o gênio leal, periclitante. Mas vem cá, mas fala sério. Do clube Atlético Paranaense. O futebol apresentado tem sido muito ruim. Muito ruim. Mas o elenco, os jogadores que o Atlético Paranaense tem, é para jogar mais. Mas eu já acho que está na nossa situação, Abel. Eu concordo. Centenário do clube, o investimento foi alto. Não era um grupo para estar da maneira que está. Mas acho que já se perdeu a referência em relação a trabalho, em relação a procurar isso, procurar aquilo. Já está naquele desespero de que tem que pontuar agora. Vem a São Paulo contra o Corinthians. O empate não é mau negócio. Tem que começar a ganhar um pouco mais de jogo na Liga Arena. Como vai ganhar, não se sabe direito. A situação do Atlético Paranaense é delicadíssima. A gente tem falado aqui já algumas semanas. Está perdendo todos os jogos na Liga Arena? Só perde. Em casa, fora. A gente já não ganha mais de ninguém. A situação é pior. É que a gente olha para a tabela. Primeiro, esses dois jogos a menos. Eles enganam, porque eles trazem realmente essa situação de que, olha, mas tem dois jogos para disputar. Tem dois jogos para disputar, mas tem que ganhar os jogos. Ganhar um e perder o outro. Te ajuda. Um desses jogos é com o Fluminense. O Fluminense. Os dois não vão ganhar três pontos. É o Fluminense. Esse é melhor para os outros. Os dois jogos são Fluminense no Maracanã e Atlético Mineiro em Curitiba. Isso aí. Então, são jogos difíceis. É, mas todos os jogos são difíceis para todo mundo. E para quem tem jogado tão pouco como tem jogado o Atlético, o Atlético apresenta hoje um nível de futebol que se não é o pior, é um dos piores do campeonato. Mas não tem perspectiva de melhora? Não sei, Abel. Eu acho que é melhor virar com resultado favorável, porque aí muda um pouquinho, aí fica mais confiante da maneira que está e o Lúcio já está trocando jogadores. O Fernandinho saiu, acabou, o Atlético Paranaense não joga mais. O Atlético Paranaense tem um ano, primeiro, um ano do centenário, né? Saiu, o que eu digo, machucado. Sim, sim, sim. Não que saiu do clube. Sim. Ele tinha uma perspectiva no início da temporada e mudou radicalmente ao longo dela, né? E eu acho que tudo passa por aquela saída louca, repentina do Cuca. O Atlético tem um bom time, tem um bom elenco. É, isso que eu digo. Eu também acho. Está jogando muito menos do que pode. É. Mas já está ficando todo mundo mais ou menos. Mas que são nota 7 já viraram nota 5, nota 5 está virando nota 3. Você entende aquela saída do Cuca, da forma como ela aconteceu? Sim, foram três empates seguidos com gol no final. Tudo é possível. Por ser o Cuca e por ser o Atlético Paranaense. Também, também. Porque é um clube que, do nada, as coisas acontecem. Mas isso partiu do treinador? Partiu do treinador a partir de situações que ele viu dentro do vestiário. Sim, mas que gosta de fazer o seguinte, muitas vezes, Eugênio. É aquela história, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Então sai. Porque muitas vezes, se você for sair dele, o pessoal segura. Não, você não pode sair, Cuca segura. E os outros que passaram por lá depois dele. Não, então. Foi o Osório antes. O Osório caiu depois de uma derrota no Paranaense. O Cuca subiu na semifinal. Vamos lá, antes do Cuca ainda teve o Osório. Ainda teve o Osório. Vem o Varini. O Varini é um técnico muito jovem. Que é um técnico promissor. Que até teve um início também interessante. Mas o time parou de ganhar. E aí, eu fiquei com a impressão que houve pouca paciência com o Varini. Em um momento que o time estava mudando. Ele havia perdido jogadores, havia pedido outros. O time, por mais que não ganhasse, o time eu acho que dava alguns sinais. Agora não está dando sinal nenhum. Sumiram os sinais. Pode reagir contra o Corinthians. Pode chegar na Elquímica Arena e ganhar. Do jeito que está, está muito complicado. Porque alguns dos problemas eram os mesmos. Mesmo o Cuca, antes da saída do Cuca, já tem uma coisa assustadora. Que é a perda de competitividade. Inclusive, na Sul-Americana, o Atlético esteve para ser o melhor dos classificados. E aí, ele vai para uma repescagem. Isso ainda com o Cuca. Porque perde os jogos. Já perdeu os jogos em casa. Jogos em casa. Lá no início. Meliano e Danúbio. Meliano e Danúbio. Aí tem a história dos gols de bola parada no fim do jogo. Sim. Isso continuou o tempo inteiro. Continua ainda. Continua. No jogo anterior foi assim. Anterior ao Botafogo. A única coisa que tinha de bom e que perdeu era aquele lampejo durante as partidas. Até o jogo com o Fortaleza foi assim. Era um jogo até que merecia a melhor sorte. Acabou só empatando. Com o Varini ainda. Com o Varini. Os jogos com o Vasco. Não sei se vocês lembram. Que foram três ou quatro seguidos até. Teve jogo de Copa do Brasil. Teve jogo de brasileiro. Que o Furacão sempre saía na frente jogando bem e depois... Tomou duas viradas. Apresentando bom futebol e depois tomava virada. Uma pelo Brasil. Mas nem isso tinha apresentado nos últimos jogos. Não. Isso sumiu. Isso sumiu. O pouco de vício que o time tinha, que era isso, durante a partida, sumiu. Realmente. Eu acho que no ranking do futebol mal jogado, o Atlético hoje, se não é o último... Ah, está entre os dois piores. Está ali com o Atlético Goianiense. O Cuiabá eu já vejo num momento melhor que o Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhadinha numa tela. Na matemática. Para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, a nossa análise sobre essa luta contra o rebaixamento. Os times que mais ficaram na zona do rebaixamento nesse Brasileirão. Já são 29 rodadas, né? Disputadas. O Atlético Goianiense em 26. Quase o campeonato inteiro na zona do rebaixamento. Depois disso, o Corinthians em segundo. Em 19 rodadas, o Corinthians na zona do rebaixamento. O Fluminense 18. Cuiabá 18. O Fluminense ficou muito tempo na zona. Para ver como chama atenção. O Corinthians uma rodada a mais que o Fluminense, hein? Passou o Fluminense nesse quesito. O Cuiabá 18. E o Vitória em 17 rodadas na zona do rebaixamento. O Fluminense está fora do Z4 atual. Depois da vitória contra o Cruzeiro, que foi na quinta-feira, né? O Fluminense foi a 30 pontos e deixou a zona do rebaixamento. Se bem que a gente já viu o time cair. Só entrando na última rodada. Claro. Sim. É claro que é um indício ruim. Isso diz muita coisa, mas ao mesmo tempo não resolve nada. O time não ficou na zona do rebaixamento. Nenhuma rodada. Entra na 38ª. Tchau. Mas isso diz muita coisa a respeito de como mina a sua capacidade mental. Psicológico é ruim isso. Psicológico. O Carpini falou nisso na coletiva. Como a pressão que é, por exemplo, em cima do Vitória. Rodada a rodada. E o Vitória, né, porque na rodada teve o mesmo resultado do Corinthians. Agora as circunstâncias foram outras, né? O Vitória ganhou um ponto. Ele saiu de um 0 a 2 para buscar um 2 a 2 na área da MRV e quase virou o jogo. O Vitória ganhou um ponto. Sim. O Corinthians perdeu dois nessa rodada. Não só na matemática, mas no psicológico. Que era a rodada também do Corinthians ganhar um pouco mais de tranquilidade. Inclusive para pensar nas outras coisas em que está envolvido, né? Não vamos esquecer. Eu acho que até aqui as Copas não prejudicaram o Corinthians. Até ajudaram psicologicamente. Mas tem um desgaste aí. Tem um desgaste físico. Um desgaste de... As próprias substituições que a gente falou. O Rabon trabalha muito com essa possibilidade, né? Ele está dosando aqui, dosando lá. Escala um aqui, escala outro lá. Então é uma situação complicada. O Corinthians tem esse lado. O lado bom para o Corinthians é a tabela teoricamente mais acessível. E os confrontos entre os rivais. Olha o gol do Alejandro aí, prof. Fala para mim. O gol do campeonato. Fala para mim. O gol do ex. Grande gol. Para mim, o gol do campeonato. Gol do Alejandro. Gol espetacular. Golaço, hein? O drible no Fux é espetacular. Como ele leva o Alonso é espetacular. A finalização é sensacional. Revelado pelo Atlético. Ele conhece toda essa coisa. É, Randro, ex-atlético. Base do Galo, né? Golaço. Grande gol do Alejandro. Para mim é o gol do Ano. É obrigador também. Até agora. Pode aparecer outro mais bonito. Mas para mim é isso. Belo gol. E o Wagner palha mais uma vez. De novo. Um faz gol de cabeça o Wagner. Faz. Desde o campeonato baiano ele faz o gol do Tito. E a expulsão do Everson. Segundo tempo foi um jogo muito do Vitória. Vitória é um time que tem feito jogos duros. Mesmo em jogos que ele é derrotado. Não são derrotas assim que você tem a perspectiva. E o time está entregue. Ele luta. Ele luta. Ele tem limitações, obviamente. Mas é um time que está peleando muito. Contra o Inter. Peleou também era outro. É um time peleador. Pode até cair. Mas vai cair brigando. Pois eu não vi ontem em outro time aí. E tem... Posso falar um outro detalhe? O professor lembrou bem. Nessa briga contra o rebaixamento. O Corinthians tem uma tabela. Talvez. Não sei se é tão fácil assim. Talvez. Mais acessível. Foi que você usou a palavra. Mas o Corinthians tem um detalhe que é muito preocupante. O número de vitórias. Até em relação ao Vitória. Que os dois estão com 29. O Vitória já tem 8 vitórias. Não pode acabar. O Corinthians tem 6. É. O Corinthians tem 6 vitórias em 29 jogos. É preocupante. E uma análise do ponto de vista do Vitória. O que o Vitória... O time que mais empatou é o Corinthians. Isso. 11 empates. E muito empate. O Vitória recebe o Corinthians num confronto direto. Barradão. O Corinthians vai a Cuiabá. Além da Pantanal. É uma tabela acessível, pero no múltiplo. Acessível no sentido de que depende de você. Do ponto de vista do Corinthians, se ele fizer o serviço contra a Vitória e Cuiabá. E quais são os jogos... E ele termina com o Grêmio fora, né? O Corinthians. Os jogos na Neoquímica que o Corinthians tem, Atlético Paranaense... Vasco. Vasco. Palmeiras, né? Palmeiras. Palmeiras antes, né? Antes que o Vasco. Ter o Palmeiras em casa não é, né? Próximamente é acessível. Palmeiras está atrás de título. É que aí acho que o derby iguala tudo. Você tem aquela... Deve ter aí um treino aberto para a torcida, um certo barulho. Ou nem isso, porque é meio de semana. Palmeiras lutando pelo título e disputando só o Brasileirão. É pedreiraça, amigo. Mas é uma motivação. Até na NASA você jogar contra o Palmeiras hoje é difícil. Claro, claro. Tem essa. Fácil não é. É complicado. Quem mais que está ali? Bragantino. Bragantino enfrenta o Vitória na próxima rodada. Jogo do Barradão. Vitória e Bragantino. O professor falou sobre isso, ele tem razão. Há muitos jogos entre esses times que estão muito próximos. Tem dois pontos a mais, três pontos a mais. E o Corinthians entra nessa conta também. Recebe o Atlético Paranaense na Neoquímica, né? Mas o Bragantino também é preocupante a situação? Para mim é, mas o sinal no sábado foi positivo. Jogou bem contra o Palmeiras. Quem viu no sábado não imagina que o time está fazendo um campeonato fraco como tem feito. Foi uma exceção nos últimos jogos do Bragantino. Mas também abrindo um pouco a mão da maneira de jogar. Não foi um time de pressionar a saída de bola, um time de tentar tirar a saída de bola do adversário. Se posicionou mais atrás, marcou muito bem. Impediu muitas ações do Palmeiras. É um mérito. Enfrentou um time que é muito melhor, que está disputando o título e empatou. Deu chances contra o Palmeiras. Sim, contou. Mas fazia tempo que o Bragantino não fazia um jogo bom. Tem que ver se isso vai ser daqui em diante uma sequência ou se foi algo muito específico por ter sido contra o Palmeiras, um time que é melhor, que está brigando lá em cima. O Bragantino está com 34. 34. Juventude eu não vejo como 34. Pode cair, mas não tem jogado bola para cair. E tem pontuado bem. Olha que trazia um ponto de São Januário. Esse foi bom negócio. Poxa, bom negócio. Mas poderia ter vencido. O Juventude tem feito... A gente pode pôr a tabela enquanto a gente continua a nossa resenha aqui, com essa segunda parte da tabela, não temos. Mas o Juventude já teve situação pior, né? Criciúma, 35. O Criciúma ganhou do Atlético Goianiense na rodada, que é o Lanterna. Esse era esperado. Em casa é 35, Criciúma. Eu acho que a se destacar uma certa ascensão do Cuiabá, na matemática, nas possibilidades, na motivação... Aí complica muita gente, hein, Pró? Aí complica. Se o Cuiabá sair dali... E vai deixar um desespero danado que está em cima. Exatamente. Porque todo mundo está contando. Você olha até a rodada passada, olhava assim, ó... Inclusive eu. O Laniense e o Cuiabá já foram. Faltam duas vagas. Não é isso? Muita gente falando... E já teve gente... Goianiense e Cuiabá, eu mesmo falei. Falei, olha, era difícil o Cuiabá. Agora, eu vi outras pessoas falando, Vitória também já era. Não. Não era. Não. Vitória está brigando. Não era, não. Vitória está brigando. Vitória está brigando. Então, se o Cuiabá pegar esse embalo aí, depois da vitória sobre o São Paulo, não é uma vitória qualquer não, tá, Belo? Ganhou de São Paulo. Ganhou no Morumbis e ganhou na Arena Pantanal. Então, ele pode, sim, pensar em sair. Por que não? O Cuiabá tem uma vantagem. Qual? Em relação a, por exemplo, Corinthians, Fluminense e tal. Ele é mais leve em relação a isso. Ele não tem a pressão, a cobrança, sabe, aquela aura de culpa. Então, Vitória também, então. Não, Vitória não. O Cuiabá é um time novo. Nunca caiu, Cuiabá. Sim. É. É um time recente. É um time que não tem essa tradição, essa história, essa torcida tão grande. Você acha que a pressão no Vitória é a mesma em cima do Fluminense e do Corinthians? A pressão no Vitória é grande. É grande. Mas é igual o Corinthians? É time de massa. É time de massa. Igual o Corinthians e Fluminense? Ainda não é. Não está no eixo, né, Abel? Não está no eixo. Então, a gente tem uma visão aqui do Sul-Este. Vai lá para o Salvador. Não. Cara, ele já foi várias vezes. Você acha que não tem pressão? Está no eixo. Tem pressão, mas igual o Corinthians e Fluminense? Claro que tem pressão. Não, mas igual o Corinthians, não. Estou comparando com o Cuiabá. Igual o Corinthians, professor? Eu estou comparando o Cuiabá. Ah, bom. O Cuiabá é mais leve, né, senhor? Não, prof, mas está no eixo, prof. Então, ele não sente tanto. Não, mas está vendo aqui. Ele é um clube empresa, de uma família, que fez um investimento, que vai, aos poucos, vendo crescer a sua torcida, mas que não tem o clamor popular. De um Corinthians, de um Fluminense, de um Vitória. Comparando com o Cuiabá, o Vitória tem muito mais clamor popular, muito mais pressão. Então, para ele, é mais fácil lidar com essa situação. E aí, se a gente pensar no Corinthians, tem uma outra vantagem. Ele está pensando só nisso. O Corinthians, quando voltar à data FIFA, vai estar olhando assim. E, ó, ali na frente, tem o Flamengo. E aí? Domingo é um jogo com o Flamengo. Preciso dar a volta por cima, ganhar do Flamengo para chegar na final da Copa do Brasil. E não tem como poupar o jogador, não. Vai jogar. E aí? E aí? Obrigado.